Isso é só... Mano, hoje! Temos mais uma tag aqui, especialmente para vocês, é a... Quem é mais? Vocês já conhecem essa tag? É muito simples, a gente vai dar uma situação, a gente vai ter que votar e aí justificar os nossos votos. Que bonitinha a plaquinha, amor. Bonitinha, né? Sim, você que mandou fazer. Sim. Ficou muito fofinha. Que é a produção, produção temos aqui. Vai, Alex, primeira pergunta. Quem é mais organizado? Precisa justificar? Precisa, porque olha só. Então vai, justifique seu voto. Eu tenho um surto de organização. Isso é verdade. Do nada, eu começo a pegar um bagulho e ficar... Não, peraí, tipo, o jogo tem que estar por ordem alfabética. Notem bem, o jogo. É. Vai lá. Quem é mais besteiro? Nenhum dos dois é muito, né? Eu acho que eu sou mais. Eu acho. Acho que você. Eu acho. É porque nenhum dos todos é besteiro. Não. Mas assim, eu gosto de reunir os amigos em casa e fazer a social. É. Pode ser conselhado, Teve? Pode. A Mirella gosta de uma vez no ano sair com as amigas. Isso, pra dançar e rebolar, até o chão e curtir a noite. E depois nunca mais até o ano que vem. Eu não tô brincando. É verdade, uma vez por ano mesmo. Quem é mais consumista? Eu tenho um problema. Qual que é o seu problema? O negócio sai novo e eu quero comprar. Fala pras pessoas quantos videogames você tem. Eu não sei. Ele não sabe. Ele perdeu as contas. Cada vez que eu chego aqui tem uma coisa nova dentro do armário. É um videogame novo que ninguém sabe o que é, que ninguém lembra que existiu, mas ele tem. Eu entrei pra comprar uma carteira, aquela carteira pomposa, né? Tem dois meses que comprou uma carteira, vai querer outra carteira pra quê, gente? Mas é porque ela é de marca, né, a carteira. Mas é que você comprou antes também é de marca. Sim, mas tem um bloco das marcas. Ai, gente. Então, eu não dou conta disso, não. Quem dorme mais? Mentira. Mentira, não. É mentira. Mentira, não. Dá pra começar a criança aqui, tá demorando. Por quê? Eu saí pra gravar? Tô falando, tá em casa? Tô. E aí, o que você fez? Pô, eu dei uma apagada aqui, tá aberto a minha fila lá. Eu apaguei? Tô acordando aqui sete horas depois. Não, não. Eu não apago por sete horas. O que que aconteceu hoje, Bruno? Eu dei uma apagadinha só. Ah, tá. Mas não foram sete horas. Mas eu fui dormir muito tarde. Eu fui dormir quatro horas da manhã. Eu vou dormir a mesma hora que você. Não. Não. O Bruno deita no travesseiro e já tá arrancando. É, eu apago. Eu demoro. Eu demoro muito tempo pra ficar no sono. Aí eu levantei, fui gravar com o Final Level, inclusive o Final Level Show toda quinta-feira. Todo dia tem vídeo novo do canal do Final Level. Final Level Show toda quinta-feira tem um Final Level Show novo, um novo episódio muito legal. pra você poder assistir e assistir aí. Tá muito legal. Fui gravar o vídeo com o Final Level. Quando eu volto... Eu tinha um objetivo, que era ir pra academia. É. Aí eu volto. Eu não fui. Eu não fui. O que você fez? Nunca beijo de acordar. Eu dei uma apagadinha aqui. Direto. Eu tenho um problema. O meu problema é... Eu demoro pra acordar. Eu acordo e falo... Eu não tenho só um pouquinho que são mais cinco minutinhos, que vira setenta. Quem cozinha melhor? Modão. Oh... É verdade, gente. Os vídeos de receita que vocês assistem... É... O Bruno cozinha muito bem. Cozinha muito bem. Muito bem. Eu posso botar em mim? Pode. Claro. Mas é porque eu gosto de cozinhar. O Bruno gosta muito de cozinhar. É porque disso que eu sou gordo. A Mirela não gosta. Ela cozinha porque tem que cozinhar, porque senão eu morro de fome. Mas... A não ser quando eu não cozinho pra ela. Mas eu quando cozinho, ela não cozinha, ela cozinha pra ela mesmo. Não, eu tô perdido. Eu faço um feijão bem gostoso. Esses dias, eu repeti só o feijão. Tão gostoso que tava. Eu gosto muito de feijão. Obrigado, mãe. Quem fica mais tempo no celular? Você. É, sou eu. Mas você fica muito tempo no celular também. Eu fico também. Fica muito tempo. Instagram e lendo comentários. Mirela, lê todos os comentários. Inclusive, deixa comentários fofinhos pra ela aí embaixo. E deixa teu like nesse vídeo. E se inscreve no canal. E ativa as notificações. Porque todo dia, às 11 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Que horas? 11 da manhã. Todo dia? Todo dia. Vídeo novo? Vídeo novo. Vamos pro próximo. Quem é mais competitivo? Eu sou. Ela é muito competitiva. Eu sou bastante. Bastante. Mas eu sou competitiva comigo, entendeu? Você quer sempre se superar. Exatamente. É verdade. Mas ela é competitiva com os outros também, tá? Não sou eu. É sim, moço. Eu quero dar um exemplo. Crossfit. O que que tem no crossfit? O problema sou eu comigo, não sou eu com ninguém. É sim, porque você não consegue levantar os pesos lá com o pessoal que faz o que eu acho que há 3 anos faz. Ah, e eu fico treinando em casa pra eu conseguir também. Quem é mais ciumento? Que mentira! Por quê? Ah, tá. Tá bom, já mudou. Eu não sou ciumento. Eu só sou aquilo que a gente gosta, a gente tem que cuidar. Ah, tá. E eu não cuido. Sim, você cuida, mas eu cuido mais. Você cuida? Eu sou mais ciumento. Você cuida com ciúme? Eu cuido com ciúme. Tipo, os meus trabalhos, onde a minha personagem tem que se relacionar com o homem... Mas aí é complicado, né? Mas você namora uma atriz, amor? Você tem que se acostumar com isso? Eu sei. Ainda bem que ainda não aconteceu desde que a gente começou a namorar. Quem é mais estressado? Não, sou estressado, mas olha só. Todo mundo que me vê no canal do Felipe acha que o meu trabalho é se chegar e falar Não é isso que acontece, porque eu tenho que comandar a equipe toda. E todo dia tem vídeo no canal dele às 10 da manhã e às 6 horas da tarde. E tem no meu canal às 11 horas. Então não esquece. E também tem gravação dos irmãos e netos duas vezes por semana. Final level. Final level. Tem um monte de coisa. Então é muita coisa na minha cabeça. E eu não tenho mais paciência para poder lidar com um probleminha pequeno. Aconteceu um probleminha pequeno que você sabe, a pessoa já está lá. Tipo o Alex, se for matar o cartão antes de copiar o arquivo. Eu só tenho paciência para lidar com esse tipo de coisa, mas não tenho. Aí eu me estresso. O Alex está roxo aqui atrás das câmeras, gente. E aí você quer o quê? A gente tem que ficar estressado, né? Quem é mais chato para comer? Você? É. Você? Não, mas você é vegetariana. Não, vamos lá. Eu não sou vegetariana. Eu não sou vegetariana porque eu como frutos do mar. É mais engraçado porque a Mirella chega assim no lugar. Tem algum salgado que não tem a carne? Ah, tem um aqui de queijo e presunto. Mas é só isso que eu não como. De resto, eu como muito, gente. Eu gosto muito de comer mesmo. É, e o que é que eu não como? Você tem várias verdurinhas que você não come. Várias coisinhas verdes que você não come. Não tem, não. Tem uma verdura que eu não como. Qual? Que é geló e quiabo. Duas verduras. Tá, tá bom. Aceitei. Aceitou. Aceitei. Cogumelo, você não gosta? Gosto sim. Eu amo cogumelo. Eu não tem esses dias que eu gostei. Amo cogumelo. Amo coisinhas. Olha só. Não presta nessas coisas que eu falo. Você gosta de cogumelo? Vou comprar cogumelo pra colocar no arroz e fazer o risoto de cogumelo. Não gosto de cogumelo. Não, falei nada disso. Você falou risoto. Eu falei, é que risoto eu imagino que seja frango, não risoto de cogumelo. Risoto de cogumelo. Mas tem risoto de várias coisas, gente. Você faz risoto o que você quiser. Risoto é basicamente arroz misturado com alguma coisa. Camarão. Quem é mais romântico? Ai, Miri, ela é meio coração de pedra mesmo. Eu não sou um coração de pedra. Eu sou mais racional. Não, não. Ela é bem coração de pedra, né? Eu não sou, amor. Fredo. É, mas comigo não. Comigo ela é fofinha. Mas você vê ela lidando com as pessoas. Você fala, caraca, amor. Você podia ter um pouquinho mais de simpatia e amor no seu coração. Não, mas isso é timidez. Isso chama timidez. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com as pessoas que não são tão próximas a mim. Porque eu sou mais tímida, sou mais reservada. Quem é mais distraído? É você? Sou eu. Eu sou muito distraído. É, eu também sou um pouco. Eu fico respondendo automático. Aí você fala, eu... É? Não, não. Mas então, quer dizer, eu... Direto faço isso. Tá vendo? Isso significa que você falou que não gostava de cogumelo. E você nem lembra. Eu gosto de cogumelo, sim. Cogumelo... Próximo. Quem é mais viciado em séries? Em séries sou eu. Porque eu vejo muitas séries diferentes. É, é você. Ela tá falando isso porque ela tá... É porque tem alguns meses que eu tô tentando fazer o Bruno terminar uma série que eu gosto muito e ele só me enrola. Mas ok. É verdade. Mas eu vou assistir, irmão. Eu juro que eu vou assistir. Eu já falei que você não precisa assistir. Você pode deixar eu assistir. Mas ele não quer assistir e não quer deixar eu assistir sozinha. Então é complicado. Mas eu quero assistir. Mas a gente precisa ter negócio de tempo. É, não existe, não. Negócio de vídeo diário aí toma um pouco do tempo da vida mesmo. Quem demora mais pra ficar pronto. Sou eu? É você. Oh, meu Deus. Mas é... Alex. Alex não tá participando da brincadeira. É você. Fica quieto. Mas é porque as meninas têm cabelo. Ah, eu também tenho cabelo. Vamos gravar? Ah, já tô indo. Já vou só aqui fazer maquiagem, cabelo, trocar de roupa. Vou passar aqui. Vou lavar isso aqui. Mas é que eu pelo menos não gravo com a camiseta rasgada. Olha só. Né? Aparece de qualquer jeito. Você acha aquela camiseta linda. Eu acho mesmo. Mas eu não tô falando daquela. Tô falando dessa aqui. Que esse não é o modelo rasgado. E tem um furo. É sim. Esse não é. Esse não é o modelo rasgado. Esse é o protótipo daquela camiseta. Eles lançaram primeiro com um furinho só pra ver se ia pegar. Quem chora mais? Mozão. Eu choro com tudo. Eu choro com tudo. Por quê? Porque você não se inscreve no canal. Se você se inscrevesse no canal, eu não ia chorar. Eu sou muito sentimental. O Bruno é. O Bruno é. O Bruno é. Eu acho que você pode deixar o teu like. A gente pode terminar esse vídeo por aqui. Oh, mozão. Deixa o teu like. Eu vou chorar assim também. Se inscreve, mas você é atriz. Se inscreve no canal. Assiste esse vídeo que tá passando aqui. Todo dia, às 11 da manhã. Tá chorando mesmo, gente. Não tô, não. Eu tô tentando, mas não tá saindo. Se inscreve aí. Porque... Beijo. Tchau.